Os ventiladores, os ventiladores vídeo 48, crise, o chão que dá choque, eu vou pôr, eu vou pôr isso aqui, vai dar choque no chão, e agora eu vou ligar, liguei, no máximo, será que tá dando choque? Eu vou lá, chanta o camarão, tá dando choque demais, tomei uma cachetada de choque, putz, putz, você pegou pesado aí, peraí, vou pegar alguma coisa aqui pra medir, peraí que eu vou pegar alguma coisa aqui pra medir, vou pegar alguma coisa aqui pra medir, isso aqui, ó. Vou pegar isso aqui. Barulhento. Tô sendo sugado, o chão tá me sugando, eu não tô conseguindo sair, o chão tá me sugando, tem um imã me sugando, você é feito de ferro, né? Não, eu sou, eu sou revestido com plástico, eu tenho revestimento de plástico. Ai, foi uma cacetada enorme, é bom que não destruiu o cenário. Quem é esse que tá atrás de mim? É o VPL, lembra que a gente acabou de gravar vídeo? Ah, tá, aquilo foi há quatro minutos atrás. Peraí pro vídeo já ter saído. Quem sabe já saiu? Nossa, só saí com tudo e acabei dando uma cacetada no LG Dual Inverter. Ai, pois é. Esse imã é poderoso, hein? Putz. Ai, ai. 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 Sai, sai daí, Gricose. Eu quero ir. Não, Electrolux Dual Inverter, não. Ai, ai. Sai daí, moleque. Que eu tô tentando sair, mas tem um ímã me puxando. Tá me puxando. Tem um ímã me puxando. Algum ímã tá me puxando. Você é feito de ferro, né, também? Não, eu sou feito de papelão. Só o dano mortal. Ai, meu Deus. Sai daí, LG. Algum ímã tá me puxando. Ai, fiquei tonto. E agora, o que a gente vai fazer? Tenho uma ideia. Tem que desligar o ferro. Eu desligo por aqui, eu tenho uma mão. Não tá me puxando mais. Obrigado, viu? Já deu hoje de nada. Amigos, se vocês gostaram do vídeo, dá o like. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Esse foi o vídeo. E fomos. Fim.